Sabe que eu assumi um namoro, namorei, primeiro eu orei três meses pra saber se eu podia orar com ele Deus disse sim, disse, namoramos um ano, no terno mais ou menos a gente ia casar esse ano Sabe o que aconteceu? Ele virou pra mim e disse, sabe o que é? É que eu não tô aguentando Eu disse o que? Oxe Eu disse, é que a distância e a gente não beija, sabe? Eu disse, é? Fala o seguinte, bom Pega descendo porque eu não vou mudar os meus princípios porque você não tá aguentando